Então me deixa viver Então me deixa sonhar Antes dos frutas chegarem, deixa a gente trabalhar Pra poder conquistar E sem precisar correr Sei que o nosso vai chegar Trazói o burro é só colher o diet Sem novidade, toma no cu pra lá É isso que te mata É isso que te lança É isso que te lança Tu esmas e se la É O 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 E aí, cê sabe que esse é meu argumento, só que eu sou trono, te apresente o Deus do tempo E aí, cê tá ligado mano que eu sou MC, nem se tu voltar no tempo você vai ganhar de mim Licença pra chegar, nega o MC, já chegou, então demorou, sua licença passa aí Essa você não entendeu, não pegou, rimaca improvisada, meu mano cê sabe eu faço rap na gelada Não escutei seu disco, pode pá, meu disco é tipo alienígena, é outra órbita Você não entendeu, tem que viajar pra escutar, cê tem que escutar e sentir para rimar Porque, esse cara que colou, pena que ele não rimou, não tem que é bem feio, ele é belo Brinco com o flow e com a rima, cê sabe que a LC te deu aula de flow, de rap e também de disciplina Vamos lá família, barulho para as rimas do Tony LZ, 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 recomece filha Yo, 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 yo Motherfucker, ear, ear Hey, olha como eu vou rimando, deixando esse cara em choque No pitch do Lil Wayne, é claro, cê perde nem bem lollipop, cê nunca escutou essa rima, você é pop, não é rap Sabe que eu não sou pop, eu faço rima pra matar esse moleque Vem com a camisa do pavo, legal, vai ser improvisado não, é legal Cê sabe que agora eu vou fazendo o rap que é nacional Vem com a camisa do pavo, pelo amor, só que cê fala sua rima É claro que eu não, eu chapô, ninguém chapô no que cê falou Irmão, eu sou o pavo Escobar da rua, pois eu trafico informação Mano, você me chamou de feio, mas sabe parceiro que não é realeza Você me chamou de feio, eu vim pra batalha de rima, não concurso de beleza Isso que eu faço, meu mano, cê sabe que aqui é sem fronteira Eu sou o pavo Escobar, se prepara que eu já vou cheirar sua carreira Isso que eu faço, meu mano, o bagulho aqui é sério Chego tranquilo agora, cê sabe, te mando lá pro cemitério Bagulho, tá sério, meu mano, cê sabe, aprendi a achar no vídeo Que é sem limite, meu mano, cê sabe que tô me chutando, até nem quente Recupero o ar pra voltar bem tranquilo agora, mano Chego bem tranquilo agora, no meio da levada, fazendo uma rima improvisada Sabe que cê fica me escutando, bagulho é doido, meu mano Cê sabe que é céu pro CD, eu te admiro pra caralho em Cê Mas se é novo ainda tem muito o que aprender Terceiro! 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 Vamos pro terceiro, acho que deu, acho que ele mereceu Então é isso, Alisém, que é terceiro também, família Então vamo lá Quem que é terceiro não tem muito louco Grita sangue! Sangue! Família, eu notei que vocês estão descalibrados Geral com a mão pra cima Geral com a mão pra cima Geral com a mão pra cima, é geral, geral Dejê e Rogerinho, rao, rao Geral com a mão pra cima Você também, bonitão Todo mundo, pague a 7 segundos Vai ser 7 vezes, assim, ou um contem na cabeça Sete, pros caras falarem, eita caceta, vai pegar fogo meu Então eu quero ver, eu quero ver Segue! Vem, vai ser foda, rapaz Uou, 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 uou Vai nós, senhoras Vem, 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 vem Cê tá ligado, a rima é verdadeira Nem entendi, cê disse que cê vai cheirar a minha carreira Não entendemos, você é levar sério o ditado Do pop, viemos ao pop, voltaremos E olha, sem perder as tia Ao pop, retornaremos, se prepara, hoje é o seu dia E aí, cê tá ligado, mano, é isso que eu faço Bagulho é diferente, só filmar aqui no compasso Hoje é meu dia, sem embalo O meu pote incomoda, o seu pop é o mesmo da poeira Da Ivete Sangalo Pra mim é sem embalo, só de pop Hoje eu sou mais tela, cê é poeira e estelar Nem o Vete Sangalo, se prepara Ei, se prepara que hoje eu vou sugar sua alma Só que é tipo assim, meu mano, tô tranquilão Falou de Bahia, são zona, te apresento, Gonzagão Cê não apresenta o Gonzagão Na linha, minha essência MPB Eu te apresento o Gonzaguinha Cê sabe, meu mano, pra mim cê não se espanca Valeu Gonzaga, cê tá fedido, cê tá na asa branca Mano, mano, cê quer falar de MPB, mano? Rimando até assim Olhei pra tua cara até lembrei da Maria Gadu Cê sabe, mano, que esse é meu proceder Se prepara que eu te mato, ouço um DJ embala aí Sem maldade, você é maré, Carrie Porque esse flow precisa de caridade É sem maldade, meu nome pode ver Eu sou Maria, te mato no estilo bem MPB Ei, é tipo assim, mano Eu sou a Rian, ela te apresento, cheio de fã É isso que eu faço, meu mano Tô tranquilo, satisfação da D Aqui é a máxima satisfação Vamos lá, vamos lá Para ou não parece, irmã? Do LC Tony LC próxima